Signo de Sagittário, vou iniciar a sua leitura com The Hidden Truth Oracle, uma leitura de amor para vocês. E aí, tudo bem? Como vocês estão? Espero que esteja tudo ótimo na sua vida, gratidão pela sua presença. Para confirmar essa leitura, vem fazer uma leitura particular, posto que essa leitura aqui é coletiva, ok? E a leitura particular pode ser sobre esse assunto ou sobre qualquer outro assunto. Estou à disposição, terei muito prazer em te atender. Vem que eu te explico certinho como que eu trabalho. Tem também os cursos da Coruja, Solidão e Autoconhecimento, um curso mais introspectivo, reflexivo, filosófico. O primeiro curso do Brasil, quiçá do mundo, sobre esse assunto, para você desenvolver aí o seu autoconhecimento e aprender a apreciar a solidão. Também tem o curso Atendimento e Vendas, esse curso é simplesmente fantástico. E tem também comunicação e oratória, para você perder o medo de falar em público ou para desenvolver ainda mais a sua autoconfiança, a sua comunicação, ser mais assertiva. E você encontra na comunidade aqui do canal os links, para você saber mais. E vou deixar na descrição aqui do vídeo o meu contato para leituras particulares, tá bom? Que Deus abençoe os seus caminhos, espero poder te ajudar a uma leitura coletiva, intuitiva e atemporal. Vamos lá? Eu te deixei antes de você me deixar. I feel you haven't thrown for your apart. Essa pessoa nunca imaginou que vocês iam se separar. E quer te falar como se sente. Certo, o que mais espiritualidade? Vamos ver aqui, com o roxinho. Mais frases, mais informações. Para Sagitário, eita! Tudo se resume ao tempo. Ok? Tempo, tempo, mano velho, falta um tanto ainda, eu sei. Pra você correr macio. Então, vamos ver o que mais para Sagitário. Desse alecrim. Eu deveria ter demonstrado mais sentimentos por você. Estou tão triste sem você. Então, veja bem o que aconteceu. Uma pessoa que se auto-sabotou aqui, né? Te deixou antes de ser deixada. Então, é alguém que precisa curar feridas emocionais, de abandono, de rejeição. E, de qualquer forma, no coração dessa pessoa, ela nunca imaginou que vocês iam ficar separados, né? Quer falar pra você como se sente. Tá falando que tudo se resume ao tempo. Que deveria ter demonstrado mais os sentimentos que tem por você. E, tá muito triste sem você. Ok? Então, vamos investigar mais. Com o Insight Tarot. Opa! E, já tá aberto. Sagitário e Serpentário. Lembrei! Uma leitura pra vocês. De Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Marte. Todos os lugares do mapa. E aí, Sagitário, conta pra Coruja. Como é que estão as coisas? Tá tudo bem? Espero que seja tudo ótimo com você. Que nada tire a tua alegria de viver. Gratidão e espiritualidade. Nossa! Essa pessoa... Oito de Pentáculos. Abrimos assim já, né? Com oito de Pentáculos. Essa pessoa, ela quer se dedicar a você, tá bom? Ela tá determinada a te reconquistar. Se auto-sabotou aqui e se arrependeu, né? E como se arrependeu. Nossa! Essa pessoa não tá legal. Cinco de Copas. Essa pessoa... Tá bem deprimidinha. Não consegue te esquecer. Tá muito melancólica. É apegadíssima a você. Essa pessoa não consegue se relacionar com novas pessoas. Assim, é como se ninguém... Entusiasmar-se esse alecrim, sabe? Por quê? Porque ela é apegada a você, né? Essa pessoa tá fechada pro novo. Por mais que, talvez, quem sabe, ela conheça outras pessoas. Ou tenha conhecido essas outras pessoas nesse meio tempo, tá? Ninguém fez um turu, turu, turu aqui dentro. Como você. Uhum. A pessoa que tá na negatividade, né? Ela tá desanimada. Tá muito triste, realmente, aqui sem você. É, o que essa pessoa mais deseja é se entender contigo, tá? Solucionar as coisas, vir correndo na tua direção. E fica se perguntando, né? Será que foi tudo uma ilusão? Mas também é que tá falando que você é o desejo dessa pessoa. É, você é o que há de mais valioso pra esse alecrim. E essa pessoa só pensa em recomeçar contigo. Se reconciliar, começar do zero, assim, sabe? Deixa pra trás o que passou, o que passou, passou. Então vem me tirar da solidão. Fazer feliz meu coração. Quando essa pessoa se afastou de você, tá? Pra não ser largada, pra não ser abandonada. Ela se afastou, né? Só que o que ela acreditou que você faria? Que você viria correndo atrás dela. Só que não foi isso que aconteceu, né? E aí a pessoa entendeu que o tempo passou e que você também não ficou indo atrás. Porque justamente não teve essa demonstração de sentimentos. É bem possível também que foi você que achou que era tudo uma ilusão. Que essa pessoa simplesmente não se dedicou, né? Pode ter colocado a carroça na frente dos bois e de fato o fez, tá? Foi embora pra não ser abandonada, mas não consegue desapegar de você de jeito nenhum porque você é uma joia rara aqui. É a carta da muerte. Essa pessoa acredita que o sentimento que você tinha por ela morreu. Tá? E não se conforma, né? Essa pessoa se atropelou. Ela colocou a carroça na frente dos bois mesmo. Literalmente aqui. Mas que é muito uma transformação, né? Essa pessoa sabe que ela não se dedicou e que estragou tudo, tá? E agora quer te falar como que ela se sente, né? Olha, eu sei que eu matei o sentimento que você tinha por mim por falta de carinho, por falta de atenção, por falta de dedicação. Fui eu que fiz parecer aqui que tudo foi uma ilusão. Então, é você aqui em relação ao teu alecrim ou o teu alecrim em relação a você em ver dos papéis que fizer sentido. Alguém aqui sabe que o tempo passou e não houve dedicação. Mas o que essa pessoa mais quer realmente é solucionar as coisas contigo e ressuscitar aquilo que morreu. Que é o quê? A conexão, né? Quem sabe até os teus sentimentos. Ou pelo menos essa pessoa acredita que você não tem mais sentimentos. Mas parece que vai tentar a sorte aqui contigo porque essa pessoa ela sonha com você. Você é o sonho dessa pessoa. Nesse sentido que eu tô falando. Você é um sonho pra mim. Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava, baby Você é mais do que sei É mais que pensei É mais que eu esperava, baby Sou feliz Agora Não, não vá Embora Agora essa pessoa entendeu que era com você que ela se sentia feliz, né? E aí você foi embora finalizou se deu valor Esse alecrim tá muito triste Vamos ver signos Aqui nós temos Pentáculos Capricórnio Touro e Virgem Copas Escorpião Câncer e Peixes Mas vamos ver mais signos aqui? Vamos Carta da Morte Acredito que seja signo de escorpião Vamos ver Com Barbieri É Eu te dei love, love, love Tu não quis, quis, quis Agora tu chora, baby Eu quero curtir Eu te dei love, love, love Tu não quis, quis, quis É É É É É Libra. Signos de Terra, já falei, Capricórnio, Touro e Virgem, e aqui também simbolizando que esse sentimento está mais do que enraizado. Marte, que também fala do signo de Escorpião e, se eu não me engano, também fala do signo de Touro, mas eu não tenho certeza absoluta. Então, se eu estiver enganada, por gentileza, me corrija aqui nos comentários, tá bom? Então, Escorpião e Plutão. Sagitário, aqui também pode ser, então, Serpentário. Touro. Signos de Água, Escorpião, Câncer e Peixes, muito sentimento aqui. E o Sol, falando de clareza, né? Que o que essa pessoa realmente quer é esclarecer as coisas contigo e falar pra você como que ela está se sentindo, o que ela sente, como que ela sentiu a tua falta e ainda tem esse desejo, né? de poder ressuscitar esse relacionamento. E Peixes. Então, é isso. Vocês podem ter o Sol, Ascendente, Plutão, nos signos de Libra, Escorpião, Touro, Capricórnio, Virgem, Câncer, Peixes, Sagitário. E tá feita a tua leitura, Sagitá. E também, Serpentário, espero ter te ajudado. Se você quiser confirmar, vem fazer uma leitura particular e eu te explico certinho como que eu trabalho. Terei muito prazer em te atender. E... Já falei dos cursos, né? Fica sempre de olho na comunidade aqui do canal, tá bom? E é isso, gente. Espero muito ter feito a diferença na sua vida. Trazido aí as... Uma confirmação pra você, quem sabe, um sinal, alguma coisa que você tava esperando, que você pediu, né? Se você tinha dúvida do sentimento dessa pessoa, apesar do tempo ter passado aqui, ó. Pode ter certeza que essa pessoa nunca te esqueceu. Tá? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.